Boa tarde. Eu quero agradecer a presença de todos que nos assistem, e particularmente das nossas convidadas, a professora Cristi, e a nossa colaboradora Clarissa. Hoje vamos falar de psicomotricidade e envelhecimento. Particularmente, eu quero agradecer também a presença do nosso mediador criativo, que vai nos permitir continuar nesse mundo digital. Ele vem somar ao Richard e à Paula, que estão permitindo que a gente continue nessa vibe das lives, de quarta às quatro. E, então, eu gostaria agora de agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo, e passar a palavra para o Fabrício de Martino, nosso especial mediador criativo. Carlota Esteves, muito obrigado. É sempre bom a gente estar tendo esse diálogo com pessoas de nichos diversos, de pessoas de áreas diferentes que trabalham com a gente. Eu acho que a gente criar esse, abrir esse diálogo e trazer pessoas para debater temas diversos aqui, no canal de vocês da MLB, eu acho que é uma iniciativa incrível, e eu fico muito feliz em estar aqui podendo ajudar vocês a fazer isso acontecer. Então, muito obrigado, Carlota Esteves, por essa abertura e oportunidades, e muito obrigado, Richard e Paula, a Richard da Clique da Arte, por estar garantindo essa transmissão e garantindo toda essa conexão. O papo de hoje é mais do que interessante, é um papo muito bacana e que eu acho que interessa a todas as idades, sem exceção. Não só a profissionais do meio, mas também a pessoas que têm algum nível de carinho ou interesse por essa área. Vamos falar sobre psicomotricidade e envelhecimento, um processo clínico. Esse é um tema que eu conheço muito pouco, e, obviamente, eu acho que depois do papo de hoje, a gente vai abrir um pouco aí as nossas mentes, e abrir e pensar de forma diferente sobre esse tema. Para que essa conversa fique incrível e fique bacana, duas grandes personalidades desse ramo e que entendem bastante disso vão conversar com a gente. A primeira vai ser ela, que é jornalista, pós-graduada em Responsabilidade Social e Terceiro, setor pela UFRJ, especializada em Geriatria e Gerontologia pela UERJ, professora das Oficinas de Mídias Sociais e Longevidade, possível da UNAT, UERJ, e gestora de projetos no Movimento Longevidade Brasil. Seja muito bem-vinda. Clarissa Martins, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo legal? Na realidade, eu estou aqui como uma coadjuvante. Quem é a grande estrela para mim é a Cris, com certeza, minha mestra. A Cris foi a minha grande mentora lá no meu estágio na pós-graduação de Geriatria e Gerontologia. Nós ficamos bem parceiras, a gente começou a trabalhar juntas na oficina. E agora, então, com vocês, essa mestra linda, Cris de Moraes Campelo, que é essa comunicadora também com especialidade em cinema, e ela é formada também em Geriatria e Gerontologia na UERJ, e é uma mestre e uma doutora pela Unirio, dentro da área social. Então, vamos embora, Cris, quero te ver, estou com saudade de você. A gente estava sempre juntas, toda segunda-feira, agora a gente está afastada por conta da pandemia. Vamos se ver aqui pela online, virtualmente. Ela que é graduada em comunicação, não é isso? Social pela Unatio UERJ, não é isso? Com especialização em Geriatria e Gerontologia, psicomotrista pela Antropos, tem mestrado e doutorado em Memória Social pela Unirio, e é professora da oficina de Psicomotricidade, Arte e Memória da Unatio UERJ. Bem-vinda, Cris de Moraes Campelo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito ao convite, e o Carlota, Clarissa, vocês meninos aí, que sempre, sempre a tecnologia, ela sempre, ela é companheira, às vezes não é tanto. Então, eu estou aqui, mas com muito prazer, com muita satisfação, e para falar um pouco do meu trabalho de 23 anos, na verdade, são 23 anos, trabalhando na Unat, Universidade Aberta da Terceira Idade, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a oficina de Psicomotricidade, Arte e Memória. Eu tenho comigo 60 alunos idosos, e com muito prazer, amo a todos, e Clarissa é uma parceira, foi não, ela ficou um ano comigo, está um ano comigo, depois a gente entrou nessa pandemia, a suspensão, mas ainda é uma parceira, e estou muito feliz de estar aqui. Não sei como é que posso mais falar, mas eu acho que é isso. Nesse momento é isso. Que bacana, Cris. Eu acho que o papo vai ser muito rico, a gente vai ficar, obviamente, revezando, eu acho que aqui mais do que um perguntas e respostas, né, Carlota? Vamos deixar aqui aberto o bate-papo para a Clarissa e a Cris falarem um pouquinho sobre essa questão de psicomotricidade e envelhecimento. Né, Carlota? Sim, sim, com certeza. Com certeza a gente, eu aqui estou muito mais para ouvir. É uma live muito interessante para mim, porque com o apoio do Fabrício, eu sei que eu vou poder escutar, eu vou poder participar, mas vai ser muito bom. Eu sou todo oito. Relaxar, né? É só ficar relaxado ouvindo. Não, e é bacana que a gente está sempre lembrando que o MLB tem essa pegada de 50 a mais. Então, manter o protagonismo com autonomia e conexão de gerações, né? Que eu acho que é uma pegada muito legal da MLB, sempre seguindo os pilares de saúde e bem-estar, educação, cidadania, trabalho e empreendedorismo, inovação e tecnologia. Tecnologia que estamos agora lidando com ela e fazendo com que a quarentena aconteça de uma forma muito mais tranquila, seja para ganho de conhecimento, seja para compartilhar conteúdo, ou para conectar amigos e famílias que, por imposição de saúde, a gente tem que estar nessa distância agora. Eu vou pedir, então, Cris, comenta um pouquinho, então, sobre o que é essa psicomotricidade, né? Eu acho que vamos dar uma pincelada para o pessoal e aí, Clarissa, eu acho que naturalmente vai entrar na conversa de fazer isso acontecer de uma forma muito natural. Por favor, Cris. Isso. Vamos lá. Eu acho legal ser essa troca, né? Acho que a Clarissa esteve comigo muito tempo e ela acho que pegou muito a psicomotricidade também. Bom, a psicomotricidade, ela é uma ciência. É uma ciência que, perto das outras ciências, ela é muito jovem, é muito nova. E ela veio, é oriunda, né? Ela tem como mãe, ela é filha, né? Da medicina, da neurologia, da psicologia, da psicanálise. Ela é alimentada por todas essas ciências que eram antes dela, né? Ela chegou depois, mas chegou com força total. Força total. Ela nasceu na França, né? Ela foi fundada, né? Como uma atividade na França e chegou no Brasil por meio de duas psicomotricistas, aliás, duas não, muito mais de duas, mas mulheres, grandes mulheres, psicomotricistas, que trouxeram a psicomotricidade para o Brasil e ela entrou com muita força. Por quê? O objeto principal de estudo da psicomotricidade é o corpo. Qualquer corpo. Meu corpo, seu corpo, é o corpo. E é esse corpo em movimento. E esse corpo em relação. Ele precisa ter movimento, e ele precisa ter relação. Relação consigo mesmo, eu com o meu próprio corpo, e o meu corpo na relação com outros corpos. E com o meio que me circunda. Ela tem uma definição bem acadêmica, que é da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que é a nossa escola, que é a nossa escola, ela tem essa Associação Brasileira de Psicomotricidade, onde todos os psicomotricistas são filiados, associados à BP. e a definição dela oficial, eu vou dizer, depois eu vou dizendo a definição pela minha experiência, dentro de sala de aula com o idoso. Mas a definição oficial dela, para quem quiser escutar, eu acho bem importante, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui, porque a definição é oficial, então ela está escrita. Ela é uma ciência, a psicomotricidade é uma ciência, cujo objeto de estudo é o homem, através do seu corpo em movimento, nas suas relações com o seu mundo interno e com o seu mundo externo. A psicomotricidade, como toda ciência, corresponde a um objeto de estudo próprio, da qual retira sua unidade, sua especificação. No caso da psicomotricidade, esse objeto de estudo que eu já falei é o corpo. E sua expressão dinâmica, fundamentada em três conhecimentos básicos, ou seja, esse corpo atravessado por três conhecimentos básicos. O movimento, que eu já falei, é preciso que o corpo esteja em movimento, qualquer corpo, por isso que ela é importante no idoso. é preciso que o idoso esteja em movimento e não paralisado. Paralisado, ele morre, ele adoece. O intelectivo, porque ele trabalha com a mente, e o afeto. Por isso, a palavra psicomotricidade, essa palavra, antigamente, antes de juntar, era separado. Tinha o psíquico e o motor. O autor da psicomotricidade, a garrura e a guerra, juntou o psíquico com o motor. e a palavra psicomotricidade veio, surgiu. Então, é esse corpo que passa por essas três instâncias, é um corpo que expressa, e o que eu acho, gente, muito fundamental na psicomotricidade, que eu acho que é um pouco o que diferencia ela de outras ciências, é que, é a linguagem corporal. O corpo fala, como já dizia Pierre Vail, o corpo não precisa de palavra. Se eu fizer assim, eu estou falando para vocês alguma coisa, cada um vai interpretar de algum jeito. Se eu fizer assim, estou falando. O corpo fala. Essa linguagem corporal, por isso que a psicomotricidade, ela trabalha do bebê ao idoso. Porque o bebê, ele não fala, mas ele já tem corpo que se expressa. E por isso a psicomotricidade pode trabalhar. A criança, é o adolescente, o adulto e o idoso. Porque o corpo se expressa. Está indo bem, gente? Se quiserem entrar, perguntar, viu, Clarissa? Por favor. É, isso que eu ia falar. Fique à vontade para comentar. Inclusive, Cris, enquanto você falava, muita gente colocando aqui os comentários. O Richard tem colocado. Obrigado, Richard, pelo apoio. Eu tenho visto aqui o Almir, que botou logo que você começou. Botou um boa tarde a todos. Obrigado, Almir. está com a gente. Meu aluno, querido. Que bom, Almir, está aqui. A Isabel Copa Verde também botou aqui um boa tarde para todo mundo, cumprimentando as pessoas. Aluno da gente ainda também. Que legal. O Patrick também, Borges, botou aqui, Cris, sua linda, mandou uns coraçõezinhos aqui, uma carinha sorrindo. E agora o Rubem. Rubem e Rubinho botando boa tarde, tema muito interessante. Movimento é tudo mesmo. Acho que isso é muito legal, essa questão da gente entender que quando criança, brinquem, se divirtam, usem o corpo a seu favor, mas não só como criança, durante a vida inteira. Sim. Na realidade, eu queria até perguntar para a Cris, para a Cris, focalizar no, como infelizmente a psicomotricidade é pouco falada, como tudo nesse assunto é pouco falada para gerontopsicomotricidade aqui no Brasil ainda. Na realidade, normalmente se faz associação de psicomotricidade como uma coisa ligada à infância, para criança, só aí na realidade não. A gente dentro da UERJ vê isso, você está aí há 23 anos dentro da UERJ como oficina de psicomotricidade. Eu queria saber de você, o que você vê como ponto, onde a psicomotricidade trabalha mais e é mais fundamental dentro da gerontopsicomotricidade, dessa psicomotricidade que lida com os nossos longevos 50 a mais. Muito bom, Clarissa. Isso que você começou a falar, a psicomotricidade, ela começou para bebê, para criança, tanto que toda literatura em relação à psicomotricidade, ela está muito mais focada na infância. Por quê? Quem foi fazer o meu TCC foi um a um. caos para achar material. É. Por quê? Porque a criança é puro ato motor. E a psicomotricidade, ela trabalha com o ato motor. E a criança tem isso, como você falou, a criança é lúdica. A criança, claro, tem exceções. Eu estou falando de uma forma geral. A criança é lúdica. A criança brinca. e o adulto perdeu isso. Então, a psicomotricidade, como tem a ludicidade, o brincar, como seus conceitos também fundamentais, então, ela foi muito focada na vida. E aí, como que se foi descobrindo por que a psicomotricidade foi chegando no idoso? Eu fui descobrindo isso pessoalmente, particularmente, porque quando eu fui convidada, Clarissa, para trabalhar na UNAT, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Eu não tinha ideia até que eu ia trabalhar com psicomotricidade e corpo idoso, corpo velho. Por quê? Porque, para mim, psicomotricidade, até então, era para criança. Questão de evolução, aprendizagem, crescimento, era criança. E aí, eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Fui experimentando. A cada aula era uma novidade. até que eu comecei a perceber o quê? A psicomotricidade, ela é fundamental no envelhecimento. E aí, surge o conceito de geronto, psicomotricidade, que é psicomotricidade nos gerontos, a psicomotricidade que trabalha com o envelhecimento, porque gerontologia é o estudo do processo do envelhecer, e psicomotricidade é tudo isso que eu falei aí. Então, geronto, psicomotricidade é psicomotricidade e o envelhecimento. Por que que ela é fundamental? Porque a psicomotricidade tem dois conceitos básicos, esquema corporal e imagem corporal. O esquema corporal é funcional, é instrumental. Por exemplo, todos nós temos dois olhos, um nariz, uma boca, um coração, um fígado e por aí vai. é o esquema corporal, é funcional, instrumental, né? É o objetivo, não tem como fugir de um corpo que tem seu esquema, né? Formado. A imagem corporal, ela é subjetiva, ela é inconsciente, ela é de cada sujeito. a imagem corporal é como não é o que eu vejo, não é o que eu vejo, não é como o outro me vê, não é como o outro me vê, como eu acho que o outro me vê. Olha que interessante, eu posso ser linda e me sentir feia, entendeu? Essa é a imagem corporal. Trabalhar com a imagem corporal, um idoso, é fundamental. Imagem corporal é autoestima, é se apropriar da sua imagem, é gostar de si, independente da idade que tenha. Isso tudo é um investimento que a psicomotricidade pode trabalhar com o idoso. o idoso, apesar de um corpo que envelhece, ele gostar de viver, se gostar, se desejar, ser um sujeito de desejo, ainda, de vida. Então, a imagem corporal, a psicomotricidade vai trabalhar por aí e na memória. Por isso que a minha oficina é psicomotricidade, arte e memória, porque a memória no idoso é fundamental, são 80 anos, 90 anos de memória. Então, a gente pegar essa memória como um tesouro que eles têm, atualizar essa memória, valorizar essa memória que eles trazem, isso é fundamental. Então, o que a gente faz, só para fechar essa parte, o que a gente faz? A criança tem muito automotor, certo? Ela é movimento puro. Ela está construindo o quê? A memória dela. Ela ainda tem pouca memória, apesar de ela ter memória até, memória corporal, memória marca, né? Então, o bebê já tem memória, né? A criança tem memória, mas não tem tanta como o idoso. Então, qual é o trabalho da psicomotricidade no envelhecimento? É o contrário do trabalho com a criança, é pedir ao idoso, solicitar ao idoso através de exercícios, de uma série de movimentos, de arte por aí fora, que ele aumente o seu ato motor e diminua o cabedal de memória. O idoso, muita memória, né? O idoso tem ressentimentos, alguns idosos, isso é excesso de memória, né? Então, diminuir o excesso de memória e aumentar o ato motor. O que é o ato motor para o idoso é vida. Eu vou pedir ao idoso para sair aí correndo pela lagoa, correndo, subindo montanha, descendo montanha. Mas, mas, ato motor para o idoso é vida. Convidar o idoso a viver. Isso é ato motor. Cris, muito legal esse ponto que você está falando. Pode falar, Clarissa, pode falar. Não, na realidade, eu ia tocar, já que o Rubinho, Rubinho está aqui perguntando, questionando, você está falando do ato motor, etc. Isso me lembra muito o que a gente faz dentro da UERJ, né? Com a oficina, a oficina de psicomotricidade, arte e memória, virou um palco, né? O palco da vida, um palco onde elas, elas exercem essa vida, exercem suas pessoas, seus autoregos maravilhosos. e o Rubinho está aqui perguntando para a gente, ele pergunta basicamente qual é a diferença entre geriatria e gerontologia e como a psicomotricidade caminha dentro dessas duas áreas. Na realidade, vai lá. Tá. Quer ir? Quer ir? Vai. Não, vai, vai lá. Tá. Rubinho, excelente essa questão. A geriatria é uma especialidade da medicina. Eu não posso ser geriatra nunca. eu fiz a especialização da UNAT, geriatria e gerontologia, mas eu não sou médico. Para eu ser geriatra, eu tenho que ter alguma especialidade médica. Aí, eu sou geriatra, até o psiquiatra é geriatra, certo? Eu não posso ser, porque o geriatra, ele medica, ele é médico, né? E a gerontologia, ela é multidisciplinar, ela é multiprofissional, porque ela estuda o processo de envelhecimento. Então, eu, eu como, eu como graduada em cinema, em arte, a Clarissa, como tem a graduação dela também, nós fizemos a especialização, é preciso fazer a especialização, fica claro. Nós fizemos a especialização em geriatria e gerontologia, nós somos gerontólogas. eu uso a arte como uma ferramenta da gerontologia. Como a Clarice usa o que ela fez como uma ferramenta da gerontologia. Agora, nunca eu poderia ser geriatra, nunca. Então, como é que a psicomotricidade atua nessas duas áreas? dos dois conceitos que eu falei antes. Eu junto muito, eu costumo juntar o esquema corporal, que é instrumental, funcional, físico, completamente físico, fisiológico, a geriatria. que é funcional também, que trabalha com sintomas, trabalha com as doenças do envelhecimento, com as doenças do esquema corporal. síndrome, todos os problemas. Isso. Um idoso vai procurar um geriatra, por quê? Porque ele tem algum problema, algum sintoma, alguma síndrome, exatamente, que atua nesse esquema corporal dele. Certo? Ele está com algum problema no esquema. A gerontologia, eu costumo ligar à imagem corporal, porque como a imagem corporal é subjetiva, e a gerontologia estuda os processos do envelhecimento, e ela é multidisciplinar e multiprofissional, ela pode atuar. Eu, por exemplo, eu não posso atuar no esquema corporal. Só indiretamente. Mas como o idoso vem comigo com pressão alta, com hipertensão, eu peço para ele ir no ambulatório e dar o Nath. Eu não posso medir pressão, nem dizer para ele, ah, faz esse movimento aqui. Não. Vai lá, tira a sua pressão e volta. Mas eu não posso caminhar, ele é um médico. Ô, Cris. Agora, se, só para fechar aqui, Clarice, agora, eu posso, por exemplo, laçar um filme, botar uma música e trabalhar a emoção desse idoso, a memória dele, a imagem corporal dele. E isso eu posso, porque eu posso, sou gerontóloga, posso trabalhar na imagem. Eu não sei se... É isso que eu ia falar. Eu acho que a oficina, fala um pouco da oficina, do trabalho que a gente realiza lá em sala, o que se faz em sala de aula, que eu acho que isso já responde bem o que o Rubinho quer saber. Como é que a gente aplica isso em sala de aula? Como é que a gente... Na realidade, não é nem mais sala de aula, porque as idosas que são alunas... É palco. É o palco, exatamente. É um palco, e além do palco que é montado em sala de aula, existe o palco que é montado dentro da UERJ, e existe o palco que a gente se relaciona, né? Então, a gente está sempre com elas, e a gente está sempre com elas em palcos, em bares, em aniversários, e a gente vê a gerontologia, a psicomotricidade totalmente presente nelas, porque elas têm isso dentro delas, elas conquistaram o poder do corpo delas, essa consciência corporal que elas conquistaram com o palco da psicomotricidade em sala de aula, elas levam para a vida. Isso é... Joga aí, fala como é que essas suas aulas, uma das oficinas mais lotadas, as aulas são abarrotadas, todo mundo quer fazer, o que se faz? Qual é essa magia que tem lá dentro? É, não é milagre, né? Mas acontece. A gente se diverte com essa magia. É, eu costumo dizer que o palco não faz milagre, né? Mas ele atua na imagem corporal dos idosos. E, consequentemente, gente, porque uma coisa não está separada da outra, se a imagem corporal está, como você disse, Clarice, está empoderada, né? Está com uma autoestima boa, com uma resiliência, né? Que é outro conceito incrível da psicomotricidade, da psicomotricidade, não, da gerontologia, o esquema vai melhorar, não tenha dúvida disso. Então, como é que a gente trabalha? Como é que é uma aula? Cada aula é um teste, né? Cada aula é diferente. Mas como é que a gente atua? O idoso vai chegando, ao pouquinho, vai entrando, vai batendo, vai chegando. Muitas vezes ele chega, tem idosos que chegam com depressão, com muita angústia, com a imagem corporal lá no pé, não gostando de si. Eles vão chegando com várias questões, né? vão buscar o Nath. Para quê? Para se socializar, né? Às vezes, para sair de depressões, de angústias. Aí, chegam lá, vamos dizer, tem muitas oficinas incríveis lá, né? Professores maravilhosos. Eu vou falar da minha, que é o que eu conheço mais. Porque eu atuo nela, né, Clarice? Bom, chega na sala de aula. A minha sorte é que eu atuo nela também. Qual é a pergunta primeira que eu faço? Que é a pergunta básica da psicomotricidade. Como vocês estão chegando aqui hoje? Como está chegando esse corpo? aí, deixo eles falarem. E cada um fala uma história. Conta histórias, às vezes, conta história aberta, né, Clarice? Narra uma coisa. Alguns falam, ah, eu estou triste. Ah, eu estou com raiva. Ah, eu estou alegre. Eu estou... Eles vão falando, certo? E aí, a partir dessa fala dele, alguns trazem memórias, lembranças, histórias de vida. Tudo, gente, vocês vão pegando que tudo é imagem corporal. E aí, a partir da fala deles, né, Clarice? A Clarice tem me ajudado muito nisso. a partir da fala deles, a gente bola, vai saindo, vai surgindo. Às vezes, não tem escrito, não. Não tem receita de bolo. Sai na hora. A gente vai levando material, assim. A gente leva muita música, muito filme, muita música. E aí, diante da emoção que está presente em sala, é que a gente começa a atuar. Isso aí. E esses materiais são... coelhos na manga, feito mágico, solta um coelho. Cartola, cartas na manga. Aí a gente solta uma carta, dependendo do que a gente está ouvindo aquele dia. Por isso que cada aula é diferente. Não tem aula igual. Aí, por exemplo, aí eu falo com a Clarice, Clarice, vamos botar essa música? O que você acha? Está dando para essa música. Vamos jogar essa música. A Clarice joga a música, e aí a gente dança, eles saem dançando, porque a expressão é livre. Isso é outra coisa da psicomotricidade. O movimento é espontâneo, é livre. Eu não digo para ele o que eles têm que fazer. E aí a Clarice bota a música, aí começa o movimento. Às vezes, eu falo, Clarice, olha só, vamos botar uma cena de um filme? O que você acha? Eu acho que hoje está melhor uma cena de um filme do que uma música. Aí nós botamos uma cena de filme. Geralmente, filmes da memória deles. Muitos filmes que, para trazer as lembranças, as lembranças. Então, por exemplo, eu boto Jenny Kelly, Cantando na Chuva, Fred Astaire, Ginger Rogers, eu vou botando e eles vão vendo tudo isso. Aí, quando tudo isso termina, eu vou para o quadro, não é, Clarice? Eu vou para o quadro, a gente tem um quadro, eu vou para o quadro e peço a eles, tragam suas emoções, tragam suas sensações de tudo que vocês viveram aqui hoje. aí eles vão falando, aí eles soltam, soltam, soltam palavras, soltam frases, eu vou para o quadro, feito uma enlouquecida, vou escrevendo. O quadro fica um caos, não é, Clarice? Muito. E aí, eu falo para eles assim, aí depois que eles falaram que o quadro está lá, a gente vai pegando, a Clarice fica muito comigo nisso, a gente vai pegando cada palavra, cada frase que eles colocaram e vamos fazendo um desdobramento para a psicomotricidade. Então, por exemplo, se eles falam, vamos dizer, alegria, isso aí, hoje, essa música, esse filme, me deu alegria. Aí a gente fala, o que é alegria? O que é psicomotricidade? Falaria da alegria. Alegria é saúde. Alegria é força. Alegria é emoção. Então, falar a palavra alegria é falar de força de vida. E eles vão falando várias coisas, é livre também. E aí, no final, a aula fecha com a fala deles e depois a nossa fala para fazer o fechamento da psicomotricidade, tudo que está no corpo, tudo que eles falaram e o processo. E aí, a gente termina, né, ou com uma poesia, ou com uma música, e aí, eu pergunto para eles no final, no final, como no início, eu perguntei como esse corpo está chegando. No final, eu pergunto como esse corpo está saindo daqui. Alguém tem uma palavra para dizer? Aí, gente, eu já ouvi coisas emocionantes. Já ouvi o idoso dizer assim, professora, eu cheguei aqui deprimido, estou saindo daqui com alegria. O meu, já vi um idoso a partir de um filme, um cinema chanchado, um filme com os caritos, o grande hotel, de muita gargalhada, eles riram muito. No final, esse idoso falou, professora, eu ri tanto que eu acabei de oxigenar o meu cérebro. Gente, olha que legal. Isso é quase um tratado neurológico. Isso é quase um tratado neurológico, que o idoso me falou. Então, com isso, a gente vai oxigenando o corpo. Isso, oxigenando as memórias, atualizando as memórias que eles vão trazendo. Então, a aula, ela vai correndo muito nesse ritmo, muito nesse ritmo. E aí surge o palco. E aí, Clarissa, não sei se você quer falar alguma coisa. Eu posso falar alguma coisa, Clarissa? Claro. Dona da live. O Patrick, o Patrick tem comentado que você é a energia dessa aula. Realmente, você transmite uma energia que, numa live, a gente já está conquistada. Viu? É fantástico. E para se der isso, uma aula, que também o Patrick levantou a questão que a sociedade vai podando essa questão da educação, do corpo e a sociedade vai podando nossos movimentos e a gente vai ficando contido. E na longevidade, a gente pode realmente aproveitar essa oportunidade. Estou vivo, vamos viver. Então, e isso, você dá essa oportunidade nas suas aulas. isso é que eu estou entendendo da Unipai. Eu espero que seja muito mais do que isso, mas é muito bom já o que eu entendi. Perfeito. Mas, Clarissa, eu... Na realidade, na realidade, é muito... É além disso, porque a gente sabe, a gente constrói relações, constrói relações de afetos ali com as nossas alunas, e a gente percebe no dia a dia delas essa transformação, essa vida circulando no corpo delas. Elas são... É uma energia totalmente diferente. assim, quando eu entrei na oficina da Cris, eu estava acostumada a estar dentro de uma... Eu estava no meio de um estágio, começando o meu estágio, eu tinha que fazer um estágio de gerontologia e geriatria, e estava todo mundo indo para hospitais, falando de doenças, 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 coisas de idosos, tudo que é o lado ruim do envelhecimento. E quando a gente entra para a oficina da Cris, a gente se depara com um mundo que é outro universo. Eu até falava em sala de aula da pós-graduação, gente, vai para lá, vocês têm que ir lá assistir, porque ali é a vida da longevidade, ali é essa história da longevidade possível, é a longevidade bem-sucedida. São idosos vivos que se transformam, que têm seus personagens, a gente tem a Dulce, queridíssima, nossa aluna mais antiga, mais velha de idade, não a mais antiga da Unat. A Dulce está com 94 anos e ela faz um Carlitos, que é uma delícia, todo mundo chora de ver. E eu tenho a transformação, é um palco, e existem personagens, a Dulce Carlitos, tem a Liza Minelli, que é a nossa querida Tiana, tem as Frenéticas, tem as Chacretes. Então, assim, a gente faz um movimento corporal que é fantástico, e é vida, é muita vida que se vê lá dentro. E esse palco que você está falando, esse palco que você está trazendo, Clarissa, ele foi surgindo a partir da oficina. Por isso que eu digo que o palco é clínico, aliás, não sou eu que batizei isso, foi Maria Ilse, uma aluna, porque ela sente o palco clínico nela, o palco é clínico, o palco é psicomotor. Por quê? Porque eu tenho 20 personagens que foram surgindo na oficina a partir da arte do cinema. Então, eles foram construindo para eles personagens. Então, como a Clarissa falou, o primeiro personagem que surgiu foi a Dulce, de Carlitos, do Charlie Chaplin. Ela fez essa roupa dela, eles constroem a roupa. Ela hoje, há 10 anos, ela faz esse Carlitos. Ela hoje tem 94 anos. Esse Carlitos trouxe para a Dulce, trouxe para a imagem corporal da Dulce, uma autonomia, uma vontade de viver, uma leveza. Se você ver a Dulce no palco, nós já vimos várias coisas. Cada vez que eu vejo, eu digo Dulce, eu estouro. você está mais jovem. você está mais jovem. Então, a partir da Dulce, foram surgindo outros personagens. Uma Tiana, a Clarissa falou, a Tiana que faz a Laysa Minnelli, Maria Ilza que faz a Ângela Maria, as Frenéticas, a Isabel que está aí, que faz a Clara Nunes. Temos Carmen Miranda, Marlene, Temos Maísa, a Olga faz a Maísa. Ou seja, nós temos vários personagens. E esses personagens, as Frenéticas, e esses personagens, eles se apresentam no que eu chamo do palco clínico. e o palco, gente, o palco não é só um lugar, não é um locus. O palco, essa live, é um palco clínico. O palco é qualquer lugar onde eles possam trazer a expressão corporal deles. O gesto. Então, por que eu digo que ele é clínico? Por que eu digo que ele é psicomotor? Porque ele é transformador. Ele transforma a velhice. Ele transforma o envelhecimento. De um envelhecimento, isso que você falou, Carla, de um envelhecimento que a sociedade desvaloriza, que é esse envelhecimento que eu chamo o envelhecimento ordinário, o envelhecimento do dia a dia, o rame-rame do envelhecimento para o envelhecimento extraordinário. Porque quando eles estão no palco, é um momento extraordinário para todos eles. Eles esquecem ressentimento. Eles esquecem dor. Eu tenho uma aluna, a Wanda, né, Clarice, que usa bengala, quando ela faz a frenética, ela faz sem bengala. Então, por isso é que é extraordinário. Essa metamorfose que o palco faz na imagem corporal deles é incrível. Cris, desculpa te interromper, só fazer um comentário aqui que eu acho que é legal. Eu trabalho numa consultoria de criatividade e inovação, e vocês falaram agora alguns tópicos e termos que a gente sem querer usa, e que eu acho que é legal a gente meio que colocar, botar uma lupa em cima, né? Você falou muito sobre eles falarem o que estão sentindo, como estão se sentindo, como é que foi o final de semana, então eu acho que você já seta aí um padrão para uma análise de vocês, né? De vocês duas, dessas pessoas, de quem estiver chegando lá, e você quando coloca no palco ou coloca uma atividade dessa e começa a cair, talvez, ou cair a máscara, ou talvez, aí vocês usem o termo que for correto, ou ativar esses gatilhos, né, neles, do tipo, nossa, ele está fazendo uma coisa que deixa ele feliz, é uma risada, você falou que oxigenou o cérebro ver o filme, então eu acho que você ativa ali coisas que nem ele sabe que talvez são tão prazerosas ou que poderiam trazer prazer, só que eu acho que o piloto automático da vida, ou essa imagem que a gente tem do idoso, que é o símbolo lá com a bengalinha, né, acho que ele meio que já entrou no modo automático de que às vezes ele não vê que existe uma beleza, uma grandeza, e muita coisa legal e boa dentro dele, que ele pode sim extrair e usar isso a favor aí com os estudos todos que vocês fazem, né, é muito legal entender isso. O Fabrício, é, Fabrício, acima de tudo, eu acho que assim, as alunas da UNAT, elas já têm isso. Legal isso. Já tem isso. Elas, elas já sabem desses gatilhos, por isso que a UNAT é tão importante na vida delas, não é só a psicomotricidade, ali tem um, é um centro de convivência, né, então tem, tem mídias sociais, tem a minha de meditação, tem de dança, então aquilo ali, aquele grupo, aquelas amizades, aquelas relações, dança de salão, as coisas são, as relações são construídas ali dentro, então ali é muita vida. Então esses gatilhos, ali, eu acho que a Cristi, com essa oficina do palco, a coisa do palco, transformou, empoderou mais, com certeza, acho que hoje, depois da Cristi, mas tem muitas outras, tipo assim, o Almirzinho que está nos assistindo, ele nem é aluno da Cristi, oficialmente, mas ele é um cara extremamente ativo porque ele já incorporou essa, 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 essa coisa, é, por andar com a gente, por se relacionar com a gente, ele tem isso dentro dele, então eu acho que isso é uma coisa que é viva dentro da Unate, é impressionante, existem, é, é muito importante as pessoas conhecerem a Unate para poder entender o que que é o envelhecimento bem sucedido, que ali dentro está bem construído, é aquilo ali mesmo que é, a gente vê as pessoas empoderadas ali dentro. E, Clarissa, respondendo para você, do que você falou, né, é o seguinte, que vocês dois falaram, é, eles, eles, eles podem, às vezes, como você falou, não perceber, mas eles, a sensação, é que é o fundamental no corpo, eles sentem, e essa sensação é tudo, essa sensação basta para uma transformação, e o que a Clarissa falou, eu gostaria muito de valorizar também, eu tenho 20 alunas no palco, mas eu tenho os alunos fora do palco, e esses alunos fora do palco, eles se transformam também, apenas assistindo o palco, o palco atinge eles também, então, na verdade, o palco é digno para todos, entendeu? Isso é muito legal, e é bom lembrar, pessoal, para quem não conhece, que é o NAT, quer dizer, a Universidade Aberta da Terceira Idade, né, que fica lá na UERJ, e até o site, inclusive, a gente de cara aqui já vê, quando clica em Terceira Idade, vê aqui várias pessoas fantasiadas, acho que teve o Halloween, né, é sempre um tema legal. Tudo na Crite. Ah, isso é muito legal, isso é muito bacana, você sabia que existe um cantinho, um cantinho aberto, né, para você trazer essa alegria toda para essa Terceira Idade, isso é muito legal, né, Carlota? Inclusive, já surgem algumas sugestões de apresentação dos grupos de vocês em lives nossas, então, estamos abertos, e tem mais, eu quero lembrar aqui, o Lélio, lá do Rio Grande do Sul, que está também assistindo a nossa live, ele nos brindou com algumas iniciativas lá, no Fórum Social Mundial, lá em janeiro, que ainda não tinha pandemia, e a gente podia ter os eventos presenciais, fantásticos, fantásticos, o pessoal cantando, tocando, olha, os grupos de Terceira Idade, lá do Sul, são muito ativos, como o da Unat, então, de repente, a gente, mesmo que no virtual, eu acho que a gente pode fazer até um, um, o quê? Um evento que promova a integração de vários núcleos de Terceira Idade, né, tanto do Sul, quanto da de Minas, que também tem muita gente, e uma coisa rica nessa questão é a questão do folclore, porque os idosos têm muito isso, o folclore do Rio Grande do Sul, ele vive, ele é uma coisa viva, né, então, é muito interessante. O de Minas também, São Paulo também, a gente aqui é mais... o Recife, o Recife, Então, o Rio, como o Rio é o farol do Brasil, de repente, o Rio pode colocar o farol em cada estado ou em cada região e trazer esses idosos para que haja uma criatividade maior nessa nossa, nessa nova comunicação aí virtual, não é isso? Eu acho que essa participação é interessante. Eu não sei. porque não só para eles que vão estar lá, mas acho que também para quem quer ver, acho que muita gente vai querer ver e entender os bastidores disso. Não só lançar essa plataforma e divulgar isso com mais empolgação, mas também proporcionar esse entretenimento para todo mundo. E a arte. Isso. É, a arte, a arte, a música é muito... Você está falando da arte, né? A arte, ela é fundamental, né? É. É muito isso, né? Olha, eu estou muito satisfeita, eu não sei vocês, é a questão do tempo, eu não sei como é que é, eu me perdi no tempo, eu estou assistindo. Já estamos a 50 minutos na live, mas pode ir mais... O Richa, a gente pode ir mais 10 minutinhos, vamos fazer uma hora de live, Carlota, pode ser? Eu não sei, a gente tem feito de 40 minutos, então a gente já ultrapassou 10 minutos, e de repente as pessoas já sabem e reservam aquele horário, também tem isso, né? Olha, eu fiquei muito satisfeita, o Arthur também veio nos brindar, olha, a Unat é tudo de bom desse Rio de Janeiro. Carlota, eu posso só fechar, Fabrício? Lógico. Fique à vontade. Vamos fazer as considerações finais. Lógico. Lógico. O palco é assim. O Cris, antes de você fechar, posso fechar antes que você... Quando eu pego... Hein? Cris, eu acho que a Carissa quer fechar primeiro, deixa eu fechar. Deixa eu fechar antes que você... Na realidade, eu... Eu só quero falar de um presente que a Cris me deu, que é essa possibilidade, que foi isso aqui, olha que coisa mais linda que eu fiz. Eu fiz um livro junto com as alunas da Cris, chama Psicosauude, Psicoalegria, Psicofelicidade. Ele é meu TCC, foi meu TCC da pós-graduação em gerontologia, e fez muito sucesso o livrinho, todo mundo gostou muito. Enfim, é um presente... Clarice, você usou na sua tese de doutorado, eu usei na minha especialização em gerontologia, e foi, assim, um grande presente. Isso aqui é um legado que eu estou levando para a minha vida de conhecimento, de coisas lindas que eu não posso nunca deixar de agradecer a todas as alunas que estão aqui dentro presentes. são 58 alunas que deram depoimento sobre psicomotricidade e a importância da psicomotricidade na vida delas. E a Cris, que abriu a porta para mim para eu poder ter esse acesso a essa coisa maravilhosa que é essa oficina lindíssima. Obrigada, Cris, a todas as alunas e a Carlota por eu estar aqui falando sobre isso. A gente que agradece. Bom, então, gente, muita gratidão, Carlota, gratidão, Fabrício, gratidão, Clarissa, por esse convite, por essa parceria. E eu quero terminar com a fala da Dulce, minha aluna, Carlita, Carlitos, maravilhosa, de 94 anos. Quando eu perguntei para ela, Dulce, por que o palco é clínico, é psicomotor? Ela me respondeu o seguinte, eu ali no palco, eu me acho, eu sou, eu sou Carlitos, eu faço aquilo com amor. Já faz mais de 10 anos, eu criei aquela roupa toda, eu criei o meu Carlitos. No meu aniversário de 90 anos, as minhas colegas da Unate se vestiram e tudo, e eu chamei de minhas Carlitinhas. Coisa mais linda, meus Carlitinhos. Pois é, você vê uma coisa dessa. Eu, no palco da UERJ, eu me sinto ali, vou com a minha bem galinha do Carlitos, não estou vendo ninguém, sou eu que estou ali. Quero nem saber, adoro o palco. Boa, olha que incrível, demais. Muito bom, muito bom. Muito bom, pessoal. Queridos alunos, queridos alunos. É verdade, isso que eu quero falar, agradecer os alunos de vocês que estão aqui, muito bacana, os alunos da Cristi, Clarissa, que estão aqui com a gente, muito legal isso, eu acho que é muito legal, Carlota, que você comentou, essa questão. E a gente, os alunos. Olha, eu quero agradecer a presença de todos e também o convite, eu já recebemos o convite do Lélio para participar do Fórum Social Mundial que vai ser em Porto Alegre de 25 a 29 de janeiro. Né? Ok. De 20 a 21. Olha, Lélio, está fechadíssimo, seja virtual, seja presencial, a gente está dentro, está dentro, vamos nessa. Que incrível, que demais. Foi muito bom. Antes de encerrar, Carlota, deixa eu só falar algumas coisas que eu acho que é importante agradecer o apoio do Richard da Paula nos bastidores dessa transmissão. Richard, obrigado aí por coordenar essa troca de câmeras aqui, essa fluidez, essa live que faz ela ficar mais dinâmica. Obviamente, as nossas convidadas, a Cris e a Clarissa que estavam aqui com a gente fazendo isso. Grande Richard, olha ele aí. Parabéns. Obrigada. Olha, e a gente agradeceu ao Richard porque ele nos brindou até com a sua presença, porque senão a gente não ia também conhecer você. Obrigado. Foi muito legal, Carlota. Olha, uma coisa que você faz que eu acho que é legal, eu peço agora a quem estiver vendo com a gente, vamos tirar um print, vamos tirar uma foto, nossa, vamos chegar mais perto aqui da câmera, aí o pessoal tira um print, manda para a Carlota, manda para a Marisa, manda para a Cristi, manda para o Richard uma foto nossa, vamos fazer um sorrisão e tirar uma foto, pessoal. Então, vamos tirar um print aí de casa, beleza? 3, 2, 1 e... Esse é o momento único do mundo virtual. É incrível. A MLB sempre faz transmissões toda quarta-feira, 16 horas, é uma transmissão já é padrão, que é um princípio que a Carlota implantou e tem sido sempre um sucesso. Essas transmissões falam sobre assuntos diversos, mas sempre assuntos muito importantes para a gente, não é verdade, Carlota? Sim, sim, sempre voltados para a longevidade bem sucedida. Então, e isso, essa aula de hoje, que foi uma aula, a gente entendeu o porquê da longevidade bem sucedida. Precisa provocar os idosos a sair da zona de conforto. Eu acho que isso é importantíssimo. E é o que vocês fazem, é o que vocês fazem. Vamos em frente, vamos em frente, porque eu acho que o caminho está muito bom para a gente seguir, tá bom? Obrigada, gente. Um bom lanche da tarde, um bom chá da Cinto para todo mundo. Ainda vamos ter um chá. Beijo. até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.